Música Abra os olhos, Clara. Este é o seu mundo de sonho. O meu mundo de sonho? Este é o meu mundo de sonho? O meu mundo de sonho é o seu mundo de sonho. O meu mundo de sonho é o seu mundo de sonho. Bem-vindo à terra do sonho. Quem é você? Aquele é o castelo de Clara. Meu castelo? Meu próprio castelo. Diga, como se faz para chegar até lá? Vou acompanhar você. Você deve ser o dragão de vidro. Sim, sou aquele dragão de vidro. Adeus, dragão. Adeus, dragão. Eu vou guiá-la até seu castelo. Como você chegou até aqui? Venha comigo. Este é o castelo de Clara. Clara é uma princesa nessa terra de sonho. Uma princesa? É eu? Mamãe e papai, eles são meu pai e minha mãe que já morreram. Papai, mamãe, sou eu, Clara. Não adianta, Clara. Você não pode ser visto aquelas pessoas da terra do sonho. Ah, eu entendo. Oh, concorrente, seto e vinte e oito. Príncipe da China. Mas o que essas pessoas estão fazendo? Ele que está tentando quebrar aquela naça. Todos abram a boca e depois mordam. Morda. Você. Morda. O próximo. O próximo. Ah, o bastante. Não existe ninguém que possa quebrar esta noz. Alguém quebre esta maldita noz. Se ao menos fosse quebrada, a maldição sobre a princesa seria retirada. Maldição? De o que ele está falando? Não pode ouvir o barulho? Essa é a terra do sonho, Clara. Princesa Clara. Continue mordendo, princesa Clara. Este é o castigo por ter atirado seu chinelo em mim. Se não continuar mordendo o dia todo, seus dentes crescerão até atravessarem seu queixo. Mãe, isso não é justo. Foi eu que tirei o chinelo. A verdadeira Clara é uma pobre menina. Não tem graça jogar uma maldição numa pessoa que é tão infeliz. Tem muito mais efeito amaldiçoar a feliz Clara da terra do sonho. Olhe bem para a figura desajeitada da sua própria terra do sonho. Puxa vida! A única vez que me senti feliz foi quando estava no meu sonho. Por favor, o abuso dos meus sonhos. É, eu vim para você, Clara. Clara, por favor, alguém me ajude, por favor. Por favor. Sem dúvida que vou ajudá-la, princesa Clara. Você deve ser. Ah, sim. Eu não posso ser vista por ninguém, não é? Mas finalmente nos encontramos, o príncipe e eu. Ele é o príncipe quebra-nosos com quem eu sempre sonho. Eu tenho certeza que ele irá me ajudar. Eu sei que ele pode me ajudar no meu país de sonho. Majestade, é verdade que deseja que essa noz seja quebrada? Exatamente. Afim de que acabe com a maldição, essa noz deve ser quebrada. E deve ser dada para a princesa comer pedaço a pedaço. Já entendi. Eu sei que ele irá me ajudar. A maldição foi anulada. Clara, Clara, você vai ser salva. Venham, venham todos. Vamos celebrar. Vamos dançar. Dançar. Vamos fazer a desfazer minha maldição. Você verá. Princesa Clara, defenda-se como puder. Coitado. Não faz mal. Não faz mal. Eu não me incomodo em morrer. Minha própria terra do sonho é mais importante para mim. Boa sorte, minha terra do sonho. E que você seja muito feliz. Ao se levantar, ela resolveu contar aos filhos que a casa estava cheia de ratos. E que eles haviam quebrado o armário dos bonecos, atacando o seu bom amigo quebra-nois. Escute, Clara. Não há o único camundongo nesta casa. E também, quanto aos bonecos se mexerem, eu... Sonhar acordada não faz mal algumas. Você não deve contar mentiras. Mas acontece que... Você veio aqui embaixo buscar o boneco quebra-nois. Escorregou. Foi exatamente isso que aconteceu, minha filha. Nada mais que isso. Ninguém vai acreditar em mim, mas eu sei que você se lembra de tudo. Não é mesmo, meu querido? O Tílon, acreditando na história, decidiu contar tudo ao Sr. Droselmias. Olá, Clara. Soube que você passou momentos desagradáveis por causa do boneco quebra-nois. Eu lamento muito. Eu não devia ter colocado o boneco dentro daquele armário. Bom, bom. Agora está tudo acabado e resolvido. A propósito, Clara, eu quero apresentar você ao filho do Sr. Droselmias. Como vai você? Ah, mas você é o... É o príncipe. Vocês dois já se conheciam? Está me parecendo que sim. Não, nós nunca tínhamos nos visto antes. É, tenho a impressão que não. Um sonho é um sonho. Mas eu acho que pode se tornar realidade. Eu agradeço a você por ontem. O quê? O chinelo. Então você não se lembra? Foi você quem me salvou. Então era você? Por que fingiu que não me conhecia? Os adultos não acreditam nessas coisas de terras de sonho. Porque eles já esqueceram como é que é. É inútil tentar conversar com eles. É inútil. Nós também vamos esquecer essas coisas quando crescermos? Eu não sei, mas até lá... Abre a janela. Vamos, abre a janela. Estou dizendo para abrir a janela. Estamos agora num país de sonho. Agora é a terra do sonho. Vamos, abre a janela.